Hoje eu já tinha decidido que o conteúdo do canal ia ser muito mais direcionado para o jogo de amanhã do que para Vidal, para Kaká, para Zapele, para Mercada Bola, enfim. Eu tinha decidido que eu ia mergulhar nesse Atlético Flamengo, até porque eu acho que é um jogo que tem muitos pequenos desdobramentos para se comentar, né? Eu já tinha até os temas dos vídeos prontos para gravar, mas vai ter que adiar um pouquinho, vai ter que adiar um pouquinho. Porque a notícia do jornal, se eu não me engano, o jornal La Terceira do Chile, vou até ver que o Fusqueta publicou aqui, ele traz um desdobramento da situação do Vidal, que é um desdobramento que a gente, o jornal La Terceira, exatamente, é um desdobramento que eu acho que a gente precisa repercutir de uma maneira de, assim, para comemorar, para comemorar porque, o que o jornal La Terceira diz? O jornal La Terceira disse que o Vidal, Arthur Vidal, talvez um dos cinco maiores jogadores chilenos da história, ele recusou jogar no Inter Miami para jogar no Atlético Paranaense. Se essa notícia, ela tivesse acontecido há dois meses atrás, era uma notícia óbvia. O Inter Miami é um time mediano dentro do cenário MLS, que já não é um cenário que tem grandes times, e o Atlético é um clube que briga por títulos, tanto no cenário nacional quanto no cenário sul-americano ali, então seria uma escolha óbvia. Só que o Inter Miami hoje é um dos projetos mais ousados do futebol mundial. Um projeto que tem o Messi, ele é mundial, ele não é só um projeto da MLS. Aí você tem a chance do Busquets ir para lá, não sei nem quem já foi, posso até tentar descobrir quais já são os reforços certos do Inter Miami. Mas cara, a gente está falando de um dos dois maiores jogadores da história do futebol. O tamanho do Messi é esse. E assim, no momento da carreira do Vidal, eu acho que a gente precisa pensar bem no seguinte. Qual é a grande ambição do Vidal? A grande ambição do Vidal são valores, as grandes ambições do Vidal são as histórias que ele pode alcançar nesse momento da carreira dele, ou é continuar competindo por título? Ó, o Sérgio Busquets já está lá, aí você tem o Messi, aí tem o Josef Martinez, que fez muito sucesso recente no MLS vestindo a camisa do Atlanta. Aí tem a possibilidade de chegar o Jordi Alba, se eu não me engano, enfim. Mas quando você já tem uma idade avançada, que é o caso do Vidal, o que você espera no futebol? Você espera que, assim, você se estabilize financeiramente, o Vidal já deve ser super estabilizado, mas enfim, ganhar dinheiro nunca é demais, né? A gente está vendo a quantidade de jogadores indo para o futebol da Arábia Saudita, viver grandes histórias, conseguir curtir os últimos momentos, mas sem aquela cobrança, sem aquela rotina que o futebol exige do jogador. A gente sabe que os jogadores acabam ganhando uma fortuna, mas o jogador é muito cobrado. E eu vi o Vidal, ele ignorando isso, essa tranquilidade de jogar no MLS, essa possibilidade de jogar com o Messi. Jogar com o Messi, bicho. Essa possibilidade de ganhar muito mais, que com certeza financeiramente a proposta do Inter-Miami era mais vantajosa que o Atlético, para competir. E ele viu o caminho para competir, a ponte para competir, o clube atlético paranaense. Isso é o que mais me impressiona. Assim, o Atlético, ele virou um exemplo de competitividade no futebol sul-americano. Tanto que um cara do peso do Vidal, que não é qualquer jogador, ele entende, onde eu posso competir? No Atlético. É um Atlético que compete por Copa do Brasil, o Atlético compete por Copa Libertadores, compete por Copa Sul-Americana. Querendo ou não, volta e meia está competindo ali no Campeonato Brasileiro, precisa de mais estabilidade. Então, assim, a imagem que o clube está construindo, ela é muito sólida. A imagem que o clube está desenvolvendo nas últimas temporadas, ela é realmente a imagem de um grande clube. Ela é realmente a imagem de um protagonista. O Vidal, quando ele pisa na América do Sul, ele já se torna um protagonista. Ele foi um protagonista do futebol de seleções, quando defendia a seleção chilena. Ele foi um protagonista, enquanto teve capacidade de disputar no Flamengo na temporada passada. Ele foi um protagonista na Inter, ele foi um protagonista na Juventus, jogando ao lado de Pirlo, de Pogba. Ele foi um protagonista no Bayern, jogando ao lado de vários craques, foi protagonista do Barcelona. E o protagonista não em si é o craque do time, mas é quem tem a alma de protagonismo, que tem a alma de ser um cara proativo. E o Vidal sempre foi esse cara proativo e competitivo. E em relação à competitividade do Vidal, que existia grande dúvida, né? Ah, o Atlético está virando um asilo. O Atlético está virando um clube onde os jogadores vêm para jogar os momentos finais da carreira. Não! Eu acho que o Vidal, e nem foi ele que deu, né? Mas a gente não poderia ter informação melhor que o Vidal está vindo para o Atlético para seguir competindo, para seguir sendo o jogador que ele sempre foi. Ele quer o cara competitivo, intenso, sabe? Acho que são as duas principais palavras para você definir o Vidal. E se ele quisesse escolher o Inter Miami, estava tudo bem. Fazia super sentido. Mas ele dá passos numa contramão de uma reta final de carreira para mostrar que ele não quer que seja reta final de carreira da maneira que muitos se imaginavam, de pouca intensidade, de pouca competitividade, sabe? jogando em ligas inferiores. Ele quer continuar disputando, ele quer continuar conquistando. Porque um jogador do quilate do Vidal, para ele não adianta só disputar. Tem que disputar para vencer. Por isso que eu acho que a mentalidade que o Vidal vai trazer para o vestiário do Atlético é um absurdo. A mentalidade que o Vidal vai trazer para os jovens jogadores é um absurdo. E você já tem o Fernandinho, que querendo ou não é esse líder. Você já tem o Thiago, que é um cara que está no clube há muito tempo. Então, assim, essa notícia só mostra como o Atlético, diariamente, alcança um patamar que o torcedor acaba se surpreendendo. Porque a maioria dos relatos que eu ouço é... Pô, quando a gente imaginou o Vidal no Atlético agora, no dia seguinte, é... Quando a gente imaginou o jogador recusando de jogar com o maior jogador da história, pelo menos para mim, para jogar no Atlético. Então, assim, se isso não é peso de camisa, se isso não é relevância, se isso não é tradição, se isso não é tamanho de clube, eu já não sei o que é. O Vidal, antes de chegar no Atlético, ele reconhece o que a gente fala aqui diariamente e que a gente, querendo ou não, luta por esse reconhecimento. O Vidal, antes de chegar no Atlético, ele bate e afirma. O Atlético é grande. O próprio Vidal, numa rede social, ele já reconheceu o cornetismo que existe entre os seus geraldos da torcida do Atlético. E ele falou, cara, eu joguei... é o meu sexto clube na carreira. Colocolo, Bayern Leverkusen, Bayern Munchen, Barcelona, Juventus e Inter de Milão. Então, é o sétimo clube na carreira do Vidal. Sétimo? Enfim. Ele fala, cara, todos os clubes chegaram, pelo menos, na final das competições internacionais de cada continente. Champions ou Libertadores. O próprio Vidal, ele deixa claro, eu não aceitaria qualquer clube. Tanto que, pô, todo mundo sabe da relação que o Vidal tem com o Colocolo, vestindo a camisa do Flamengo, mesmo ele já disse que tinha o sonho de jogar pelo Colocolo. E sabe o que aconteceu? Eu disse, ele não acertou com o Colocolo. Porque tá muito claro que competir é uma prioridade, que disputar pra ganhar é uma prioridade. E o Atlético hoje é um clube que disputa, o Atlético hoje é um time que joga pra ganhar. Assim, é um reconhecimento muito foda. E o torcedor que tá com o pé atrás com o Vidal, eu nem condeno. Mas o torcedor deveria olhar de outra maneira. O cara, ele tá querendo. O cara tá querendo consideravelmente.